Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Feminino. Eu quero agradecer a você por sintonizar a Boas Novas e poder entrar aí na sua casa, no seu consultório, onde você estiver. Hoje em dia a gente está com o celular na mão e assistindo a Boas Novas. Isso é muito legal. E eu quero também te convidar a compartilhar com todas as suas amigas, familiares, que existe um espaço agora nesse horário. Às 16 horas que você pode receber informação, se inspirar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Como definir metas e objetivos na nossa vida. A gente tem hoje um especialista na área financeira. E a gente tem aqui mulheres também que têm colocado em prática esse assunto. Eu quero já apresentar o Alexandre Prado, que ele é coach especialista em economia e finanças. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luan. É a primeira vez aqui na Boas Novas? Não, não. Não é a primeira vez, não. É um prazer estar voltando. Que bom. Então, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Também vai estar conversando a Daniele Queiroz, que é ministra de louvor, pedagoga também e esposa, né? É. Mulher antenada. É, mulher antenada. Literalmente, né? Muito obrigada. Para quem não conhece, a Daniele é esposa do Pablo, que apresenta o programa Antenados na geral, que está aqui na grade da nossa programação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luana. É um prazer estar aqui de novo. Com certeza, hoje vai ser uma benção. Vamos aprender bastante, né? Também, colocar em prática. Às vezes, é muito teoria e a gente não pratica. Eu acho que é impulsionar e nos inspirar a sair daqui colocando em prática. E também, no louvor, a Amanda Macedo. É a primeira vez, Amanda? Primeira vez, sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Feliz com a sua presença, viu? Vai ser ótimo aqui, eu creio. E vamos aprender muito, né? Isso, adorar o Senhor também. Isso. Vai ser uma benção. E lá no artesanato, hoje não vamos ter cozinha, seria um artesanato, uma amiga minha, Márcia, que trouxe lá e veio comigo fazer companhia e apresentar o trabalho lindo de artesanato. São guardanapos. É pano de prato que chama? Pano de prato. Pano de prato decorado para o Natal. Isso, estamos no mês de dezembro e eu acho que nada mais apropriado, né, do que falar um pouquinho também. Isso é muito gostoso, né? É. Dar um up na vida. Verdade. Fazendo uma coisa gostosa em casa. Curtindo os filhos e aproveitando o tempo para fazer uma coisa gostosa. Verdade. A Márcia Valéria vai apresentar para a gente as técnicas que ela utiliza para fazer e daqui a pouquinho ela vai passar para a gente todos esses segredos que a gente também pode colocar em prática em casa. Eu queria já começar com esse nosso tema. Como definir metas e objetivos de forma geral, né? Depois a gente pode especificar mais tudo isso. Fala para mim um pouquinho, Alexandre. O interessante quando a gente fala de definir metas é porque é fundamental que a gente saiba para onde nós estamos indo, né? Tem uma passagem no Alice no Parede das Maravilhas, quando ela se encontra perdida e ela pergunta para onde eu vou? E aí o personagem no conto pergunta, mas para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei. Ele fala, bom, então qualquer caminho serve. Então é muito mais importante, mais interessante que a gente saiba para onde a gente está indo, né? E na medida que você sabe para onde você está indo, você consegue se planejar, identificar quais são as necessidades que você tem, administrando o seu tempo, administrando os recursos, preparando-se adequadamente e aí na medida em que você tem esses elementos em seu favor, você vai alcançar, você vai conquistar o que você deseja. A gente como mulher, né? A gente está falando aqui do espaço feminino, é até mesmo para ter um filho, né? A gente sabe que para você gerar uma família estruturada, você tem que se planejar. E eu me lembro quando eu estava, eu casei, já casei com esse plano, a gente já casou definido, sabe? Então, nós temos metas de dois anos, então tem metas de curto, médio e longo prazo, né? Luana, exatamente isso. O mais importante é se saber o que se deseja buscar e estruturar isso num prazo. Porque existem aquelas metas mais imediatas, mas como você falou a questão do casamento, e muita gente tem aquela questão de ter a casa própria, de ter o filho, de se aposentar, a faculdade, se aposentar, mas também aquelas metas mais de curto prazo. Então, ao segregar as metas em curto ou curtíssimo prazo, aquelas metas até um ano, também aquelas metas de três a cinco anos e até metas de dez anos, né? Então, as pessoas hoje trabalham sem saber o que elas querem fazer quando vão se aposentar. Hoje as pessoas se aposentam com saúde, se aposentam jovens. O que elas vão fazer depois dessa vida produtiva? O que vão fazer que vão continuar fazendo dessa vida produtiva? Então, é importante, é fundamental, eu diria, que a pessoa saiba, se planeje. Porque na medida em que nós conseguimos nos planejar, nós conseguimos, inclusive, nos antecipar a questões que podem vir a prejudicar um plano que nós tenhamos. Então, os riscos... Diminui falhas e problemas futuros. Então, antevendo, se antecipando a determinados obstáculos, é possível, inclusive, criar planos que nós chamamos de planos de contingência, de forma que nós possamos não perder aquela meta de vista. Mas, se for o caso, contornar o obstáculo. E daqui a pouquinho, então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, colocando até em prática na vida das meninas que estão aqui para compartilhar com a gente. Mas, enquanto isso, nós vamos fechar esse bloco com o louvor abençoado do CD Novo Céu. Vamos de música, então. Vem pra cá, vem cantar pra gente. Deus abençoe. Se te dizem que não dá pra conseguir Eu te digo que a vitória certa pode Se te dizem pra parar e desistir Eu te digo que a palavra é perseverar pra conseguir Vai, a vida é feita pra seguir A vida é um livro que se aprende Se caminhar, não desistir Vai, você foi feito pra seguir Pois eu te fiz pra caminhar E um mundo bom se construir E para brilhar Se você está pensando em desistir Eu te digo que a vitória certa pode Se parece impossível conseguir Eu te digo que a palavra é perseverar pra conseguir Oh, vai, a vida é feita pra seguir A vida é um livro que se aprende Se caminhar, não desistir Oh, vai, você foi feito pra seguir E pra seguir O que eu te fiz pra caminhar Pro mundo bom se construir E para brilhar Oh, vai, a vida é feita pra seguir A vida é um livro que se aprende Se caminhar, não desistir Se caminhar, não desistir Oh, vai, você foi feito pra seguir Se eu te fiz pra caminhar Pro mundo bom se construir E para brilhar Eu já estou aqui no nosso espaço, no artesanato E a gente está falando de objetivos, né? Como traçar Eu acho interessante que Pra você fazer um trabalho Desenvolver qualquer coisa Você tem que pontuar algumas coisas, né? Como o material que você vai utilizar Adquirir isso É que é tempo Tem que secar Tem que desenhar Tem que buscar os desenhos, né? E você tem uma meta também Você quer vender tantos panos, né? Com certeza E tudo isso O tempo que você vai levar fazendo Quanto mais rápido, melhor, né? E é interessante a gente pensar Na nossa vida Que parece que é só fazer um pano Um pano Pintar um pano de prato Mas não, né? Tem a ver muito com o que você falou Você vai fazendo isso A sua alma Vai relaxando Você vai ali Esquecendo dos problemas também, né? É um trabalho artesanal Mas é relaxante, né? A princípio dele Você vê que é capaz, né? Você parece que Ah, eu não sei fazer Então a gente tem muita gente em casa agora Falando assim Ah, eu não sei pintar Deve ser muito difícil Mas se a gente fizer um pouquinho, né? Cumprir uma meta, né? E a gente vai vendo Que a gente vai conquistando E vai dando certo E a Márcia Valéria está aqui hoje Um beijo Para todas as mulheres De São José dos Campos Lá em São Paulo Ela está aqui representando, né? Essas mulheres Amigas, queridas Mulheres de Deus E Vai apresentar para a gente Esse trabalho Como foi que tudo começou? É uma... Não, eu comecei muito Muito novinha Acho que devia ter uns 11, 12 anos Com a questão do desenho É, questão de desenho A mamãe costura E eu peguei umas tintas dela E falei assim É uma freguesa Mandou pintar alguma coisa no tecido Falei Mãe, deixa eu aprender a pintar? Ela fala A tinta está aí Comece Eu aprendi Me dediquei Graças a Deus E é isso também, né? Na primeira vez, né? Vai praticando Primeiro não ficou bonito Eu tenho até hoje Por sinal Não ficou bonito Mas com o tempo É um aprendizado, né? Cada dia que faz A gente vai melhorando O interessante do trabalho da Marcia Está aí Vai aparecer os contatos dela Para quem quiser, né? É só encomendar O que ela faz Com certeza E ela faz personalizado Desenhe o que quiser Por exemplo Esse daqui eu falei Marcia, tem um Vou te convidar para fazer Aqueles Tens planos de pratos lindos E você vai ver Por que é tão diferente O desenho grande Feito com muito amor Eu falei Eu quero Falar de Jesus Porque mês de Natal A gente tem que falar de Jesus Aí ela foi lá Caçou o desenho E está aqui Personalizado para a gente Foi uma busca na internet Procuramos um desenho Então vamos ensinar bem Vamos ler primeiro o material? Isso Vamos passar o primeiro material Para o pessoal E você vai explicar Depois desse passo a passo Está ali O pano de prato Natalino Que tem aí O menino Jesus Maria José, né? Isso Então precisa Posso ler? Pode, claro O pano de prato Tinta para tecido Que aí você vai escolher Dependendo do desenho, né? Pincel chato Número 4 6, 8 e 10 Pincel 456 Número 10 MDF 30 por 40 Um pedaço de plástico Que é transparente E moldes com desenho Ainda tem também isso aqui Como é que chama mesmo? É, esse é o acetato Um plástico Não, esse daqui Ah, o carbono O papel carbono Sim É Isso A busca primeiro na internet Você acha o desenho que quiser No caso nós procuramos Achamos esse daqui Transferimos Transferimos um papel manteiga Transferimos um papel manteiga Para não estragar esse Para a gente ter o molde Por muito tempo Esse aqui transferiu como? Tu colocou o desenho É, eu coloquei o desenho em cima Como é o elemento transparente Coloquei o desenho em cima E a gente copia Né Depois para transferir Qualquer coisa de criança É, também de criança É Daí para transferir para o pano de prato A gente coloca Pega um carbono De preferência vermelho Para demarcar bem o tecido Coloca o carbono O risco que você escolheu E o plastiquinho em cima Para não estragar esse daqui Para a gente aproveitar várias vezes O molde, né? O molde E daí a gente copia Com delicadeza Para ficar todo O desenho Feito embaixo Né? Como a gente já Trouxe um pouquinho adiantado O desenho já fica aqui Né? Fica certinho aqui E agora Mãos à obra Tinta, né? Tinta Agora é a hora da festa É Primeiro Geralmente A gente começa a pintura Pintando pelas partes Por dentro A roupinha O rostinho Toda parte de dentro Primeiro Para ir ficando Como se fosse o fundo Nesse caso A gente vai pegar O amarelo pele Para fazer o rostinho E pode pôr a tinta Sem medo de errar Mesmo que não tenha Muita experiência Depois que Se acontecer um errinho Tem a tinta branca Que a gente Passa Para consertar É Passa para consertar E E a outra cor Conserta direitinho Essa cor de pele Para fazer o rostinho Vai preenchendo Qual é a parte mais difícil Para fazer Tu já tem prática É Eu acho assim Os detalhes É Os detalhes Cílios Os pequenos detalhes As vezes Os contornos Eu nunca fiz nada Nem trabalho Pintando nada Ah Mas é muito gostoso E relaxante Você vê da vontade De pegar o pincel É muito relaxante Isso é um trabalho Muito legal Porque nessa época De crise A gente sabe Que não é fácil Muitas pessoas Perdendo emprego E tudo E é uma alternativa Bacana Para a pessoa Pegar Começar a pintar Né E vender Para as amigas E vender Para as amigas É muito bom Quando você vê Amiga Fala para a amiga Um pano de pincel Um pano de prato desse Você vende por quanto? R$ 25 Um pano de prato desse Então trabalho Aproveita a tinta Do rostinho Já pinta as mãos Em todo desenho Tudo que tiver dessa cor Você já aproveita E pinta de uma vez Para não ficar aquele Abre tinta Fecha tinta Que perde muito tempo Entendi Tá Passando essa etapa Da pintura Que você vai preenchendo Passando essa etapa Da pintura As pernas secas É Porque na verdade Você vai pintando Algumas partes Vão ficando secas Algumas partes Porque a tinta Seca muito rápido É Seca muito rápido Aqui já está Todo pintadinho Uma ideia Para vocês Em casa Esse desenho Eu achei ele muito fofo Muito lindo Então esse aqui Falta alguns contornos Já tem os detalhes Do cílio Sim Esse aqui Eu não fiz os cílios Aqui por exemplo Você pintou Ele em azul Nesse tom Depois para fazer Essa parte diferenciada A sombra Primeiro branco O primeiro Eu passei a tinta branca É Eu passo a tinta branca E depois já venho com o azul Com a tinta branca Ainda molhada Eu já venho com o azul E daí dou uma sombra Não entendi Porque para mim Que sou leiga Eu pensava que o branco Fica depois Não, não O branco Eu passei em toda Toda essa parte Com o azul Depois já vai sombreando Com o azul Então em todas A parte da roupa Também você fez isso Fiz Em toda parte Essa daqui também A base dele é branca É Não, essa base Eu coloquei um salmão Eu coloquei um salmão Daí por cima Depende da cor que eu quero O brilho Depende do brilho Que você quer Entendi É a parte do sombreado É esse pincel bem fininho É O pincel número zero Que eu não coloquei Mas é um pincel zerinho O nome dele Para dar o contorno Faz esse acabamento Geralmente o acabamento A gente faz já com Com a tinta seca A tinta de baixo seca Para não ter problema De borrar Ah tá, já secou É porque senão Se eu passar o braço Aqui em cima Pode borrar Se a tinta estiver Muito molhada Vai borrar Uhum Ela vai fazendo os acabamentos Que é o contorno De cada Parte do desenho O contorno sempre é assim O pretinho O escurinho É Geralmente eu passo De pretinho Ou se não Se eu não quero Muito forte Eu passo uma cor mais clara Pode ser um marrom Uma tendência Para o escuro mesmo É, mas geralmente A tendência é mais escura Aí tem essas partes aqui Que você já fez Tá sequinha É, tá tudo sequinha Aqui Daí aqui os cílios É que vai dando Esses pequenos detalhes Vão dando essa coisa Fofa Nessa carinha Fofa Para Para o desenho São esses detalhes também Que fazem diferença É, faz toda a diferença Que mostra o carinho O acabamento Às vezes Se não faz Esses contornos Fica uma coisa Sem acabamento Parece que o desenho Não fica completo Agora vamos fazer aqui Porque fica Tá uma pintura bonita Só que tá faltando o que? Os detalhes Os detalhes Para fazer Ficar ainda mais especial É E você pode ver Que ela não fez Um desenho muito pequeno É um desenho É, dá um palmo Maior que um palmo Um palmo bem Agora você vai fazer o que? Agora eu vou fazer A graminha A base, né? O chãozinho É, o chãozinho É, o chãozinho É como se fosse o... A serra, a serra, né? Que ficou assim Embaixo Geralmente eu uso um papelzinho Para me ajudar na... A limpar o pincel A limpar o pincel Aí vai brincando, né? Misturando as cores Depende muito do seu gosto A cor da grama que você quer Você trouxe esses extensos aqui? Chama extensos? É, é extensos Que faz como essa parte aqui? Para a gente já ir dar... Já dar a dica para o pessoal em casa Esses extensos eu vou usar... A gente pega desses raios-x Que às vezes está jogado em casa Ou vocês... Um plástico mais rígido, né? É um plástico Desenha o que você quer E corta com uma tesoura Com uma pontinha bem fininha Para a gente fazer... Esse daqui dá um detalhe muito especial Você vai ver Você vai fazer aplicações, né? Aplicações, isso Uma graminha de baixo para cima, né? É Olha como está mudando o desenho, né? Dando todo um acabamento Todo um carinho Tem que ter mão assim Mais delicada Mais levinha Para não ficar aquela pintura pesada Para dar uma diferenciada A gente coloca um branquinho Para quebrar um pouco Para não ficar aquela coisa pesada Muito chapada, né? Então você que chegou agora Que está assistindo a programação Todo o material Tudo o que você precisa Para fazer esse pano de prato Está lá no nosso site Aproveita, entra Conheça a programação Compartilha Nosso site Para os amigos Entrarem Acessarem Tem muita gente Que pergunta assim para a gente Ah Como é que eu faço? Qual é o canal que eu assisto? Então lá também tem tudo isso Para você compartilhar E pode assistir ao vivo Pelo nosso site também Se perder Qualquer um dos nossos programas Ou Da programação Entra no canal do Youtube E lá também Você pode assistir Na hora que quiser Qualquer um dos nossos programas Vamos para cá Para esse estêncil Para a gente ver Como é que é Que faz Vamos primeiro Fazer umas nuvens Com estêncil Ó Eu uso um pires E aquele pincel grosso Que eu pedi Você põe a tinta Dá uma batidinha Pega o estêncil E coloca a nuvem Onde você quer Só com batidinhas Para não ficar uma coisa pesada Dá realmente um toque Todo especial Dá um toque todo especial Então você vai terminando Isso aqui Vai fazer a estrelinha Né? Vou fazer a estrelinha Enquanto isso Tenho aqui uma aguinha Se precisar Tá bom Obrigada Eu vou começar Vou aqui Para a salinha Para a gente continuar O nosso bate-papo Sobre a sessão Tão interessante Como definir Metas E objetivos O pessoal que está em casa Deve estar curioso Né? Como é que eu quero Como é que eu posso fazer Eu estou perdida Porque na rotina Do dia a dia A gente vai Parece que levando Né? A vida Ai com o que dá Mas Qual a importância De sentar Precisa ter um tempo Para planejar tudo isso? Precisa E surpreendentemente Muito pouca gente Para e pensa em si Pensa em planejar Né? Vai e vai fazendo Vai deixando a vida Levar As coisas vão acontecendo Né? E quando elas percebem Que realmente É importante Parar um pouquinho Se dedicar A planejar E identificar Qual direção Quer seguir Se torna mais fácil E muitas vezes Até mais gratificante Essa jornada Né? Então é importante sim Parar a se dedicar Dedicar um tempinho Que seja Periodicamente Para poder Rever suas metas Rever seus objetivos Planejar Separar um tempinho Para poder Se dedicar A um futuro melhor Eu vou aproveitar Que a gente tem Duas mulheres aqui Que pode falar Um pouquinho Da prática Né? Danio Você que falou Que há seis anos Está casada Isso Fez o projeto Do CD Você Teve esse momento Que você parou Antes de casar Por exemplo E pensou direitinho Com o Pablo Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser Nossa vida? Colocou isso assim Não sei se precisa ser Tanto no papel Mas primeiramente É Isso que eu ia falar Assim Acho que na prática A gente conta Muito com Imprevistos Né? Circunstâncias Que acontecem No meio do processo E aí Isso exige de nós Realmente Muita fé E muita disposição Em reinventar O processo Muitas vezes Né? Reinventar Aquele planejamento Você mencionou O exemplo Do casamento E do CD No exemplo Do casamento Eu lembro que Quando a gente Começou a namorar Foi tão sobrenatural Assim A forma como A gente se aproximou Né? Fica pra um outro programa O testemunho Que a gente Tipo assim Vamos ficar noivos E ficamos Acho que esse papo Que ela tá falando Tá meio que dizendo assim Olha, foi acontecendo Quando eu vi Não tô vendo Muita coisa Planejada É, foi uma coisa Meio engraçada Assim O começo Foi meio que Deus invadiu A minha rotina Foi acontecer Assim Uma parte mais sobrenatural E aí a gente pensou Né? Não, vamos casar logo Porque afinal de contas Já temos toda a certeza Que a gente precisa Porque Eu vou pegar um gancho A vontade é essa É fazer logo Fazer acontecer E às vezes Esse é o problema, né? É, e assim Eu vi que Deus Não permitiu Porque é inevitável A gente não mencionar O fator Deus Fé, né? Estamos aqui Todos os cristãos Enfim Então a gente tem Essa intimidade A gente busca Essa direção do Senhor E na época Eu lembro que eu fiquei Muito agitada, né? Porque eu sonhava Com aquele casamento E tal Depois eu entendi Que o Senhor Permitiu realmente Que a gente ficasse Mais tempo No namoro No noivado Pra gente se conhecer melhor Né? Saber as limitações Um do outro Os defeitos Um do outro E a gente ter certeza Amadurecer Esse projeto, né? Exatamente Entrar no casamento Mais com o pé no chão Mas eu tive sim Um momento de planejar Né? Como seria esse casamento O que eu queria E o CD então Meu Deus Eu lembro que eu fiz Um projeto Eu apresentei Pro Ministério E fui acometida Também de circunstâncias Adversas Que retardaram O meu planejamento Por um ano Fora do que eu tinha previsto Eu tinha uma data Um prazo de lançamento E eu vi a mão de Deus Assim Me ajudando A não ter um prejuízo Tão grande Então A minha dica É que a pessoa planeje Com certeza Mas nunca deixe O Senhor de fora Eu acho muito interessante A gente não tem tempo Para falar agora Nesse bloco Mas daqui a pouquinho Eu queria falar Dessa questão Que ela falou Como recomeçar Porque A gente parece Que pode projetar algo E de repente Não dá certo Como é que eu posso Recomeçar isso? Mas enquanto isso Eu quero falar Primeiramente contigo Me conta um pouquinho Dessa história Dessa história Dessa projeto Sentou Para fechar? Pois é Casamento foi Bem rápido Foi rápido Planejamos sim Sentamos Conversamos O que fazer Tive que organizar Na verdade Eu me casei Em quatro meses Uau Em quatro meses Foi curtíssimo Curto Mas eu tive que planejar Salão E tive que sentar Planejar A verdadeira De verdade Bem os custos disso E principalmente Ela está falando aqui De Deus Quando eu conto Que eu me casei Na verdade Eu tive um namoro De um ano Nós vamos completar Seis anos de casados Também Dia 27 De novembro E E assim Deus fez com que a gente Se casasse A gente conseguiu Tudo do nosso casamento Eu planejei Eu queria uma festa Eu queria foto Eu queria a casa Eu queria tudo Então assim Deus foi abrindo Todas as portas Mas foi necessário Também esse planejamento E esforço Parece um milagre De repente aconteceu Foi um milagre Mas também foi o planejamento Você foi atrás Você correu atrás Se compartilhou Você teve um objetivo E você De alguma maneira Foi conquistando isso E Deus foi adotando Eu tive um objetivo E fui atrás Isso que foi importante Fui procurando As minhas fontes E consegui Porque é importante A gente saber Que nesse planejamento Outras pessoas Também estão envolvidas Mas ó Daqui a pouquinho A gente volta Desse bloco Se não tem mais tempo E a gente vai falar Bastante sobre esse assunto Não sai daí A gente fechou O bloco passado Com testemunho Das meninas Do planejamento Claro Todas falando Que Deus Ele nos abençoa Deus ele nos capacita Essa força Às vezes De enfrentar problemas Mas eu me lembrei De um versículo Que fala assim Na palavra de Deus Que a fé Sem obras Ela é morta Deus ele nos usa E quer nos usar Para seguir Para seguir esses projetos Que ele coloca No nosso coração Como é que a gente coloca Em prática isso Que as meninas falaram Quatro meses Teve projetos pessoais Como é que Por exemplo Se você pudesse Conselhar elas A trilharem Esse caminho Tem aí mulheres Nos assistindo Que querem casar Querem De repente Estão num projeto Pessoal De trabalho Como é que eu começo A trilhar esse caminho O melhor caminho Para começar O ponto inicial É mais uma vez Para onde você quer ir O que você quer conquistar Então se for Em termos profissionais Aonde você quer chegar Se for na vida pessoal É o casamento É a casa própria É um carro É qualquer que seja O objetivo É ter um filho Então aonde você quer chegar O segundo ponto Importante no planejamento É por que você quer chegar ali Isso vai te trazer o que Satisfação pessoal Satisfação financeira Um pouco de cada coisa Por que você quer chegar ali Isso vai ser um grande motivador Um inspirador Para te manter na jornada Depois de procurar identificar Quais são as etapas O passo a passo necessário Para chegar lá Então elas falaram sobre casamento Então o que precisa Para um casamento Então precisa cuidar De documentação Precisa cuidar Da festa Agendar espaço Agendar espaço Precisa aliança Precisa enfim Precisa de uma série De tem um passo a passo Que requerem custo também Sim E o planejamento financeiro Vem a reboque Então identificar O passo a passo Para chegar naquela meta Imaginemos um casamento Em quatro meses Ou em seis meses Ou em um ano Mas imagine alguma coisa Daqui a dez anos Então decisões mais complexas Exigem um planejamento Mais complexo também Mais detalhado Porque na medida em que Esse passo a passo É feito Nos permite também Identificar O que pode dar errado Naquele passo a passo E ainda agora Você falou bem Sobre um termo chamado Essa coisa do inovar E também da resiliência O termo que você falou Sobre Na adversidade E como lidar Dificuldades vão acontecer A gente está aqui também Imprevistos Imprevistos Fracassos Não saiu como a gente queria Não no prazo Que a gente queria Porque muitas vezes Não depende só da gente E aí É aprender a lidar A resiliência Dentro de um planejamento É muito importante E é uma capacidade Do ser humano É uma competência Comportamental Uma habilidade emocional Fundamental Porque desde criança A gente aprende a andar Por exemplo Você cai e levanta Cai e levanta E na vida A gente muitas vezes Esquece disso Porque a criança Que aprendeu a andar De bicicleta Ela aprendeu porque Caiu várias vezes Ou de patins Ou como você citou bem O mais básico ainda A pessoa andar Ela para andar Ela teve que cair Caiu de cabeça Caiu de lado e tal E isso faz parte Ou seja Nós somos resilientes Só que ao longo da vida A gente esquece de muito A coisa Então é fundamental Que nós tenhamos Essa capacidade De sacudir a poeira Dar a volta por cima Levantar o mais rápido A resiliência É uma palavra-chave No mundo hoje Porque nós somos Muito voltados E somos pressionados Melhor dizendo Por prazos Por atingimento de metas Por competitividade No ambiente pessoal No ambiente profissional Então ao termos Essa capacidade De lidar com os momentos Adversos E muitas vezes Identificar que É na adversidade Que existem oportunidades De melhoria De crescimento Crise é um grande É uma grande escola Mas cabe a nós Mudança e transformação Cabe a nós Estarmos Focados E abertos A entender Que aquilo ali Pode ser um Essa questão Por exemplo Será que essa meta Não está Tipo aquela história Que a gente fala Com o passo maior Que a perna Nesse planejamento É importante colocar Esses metas objetivos reais? Sem dúvida Existe uma técnica Muito simples Para identificar uma meta Ou esses pequenos passos O que a gente chama De meta smart De que numa tradução simples Seria Que a meta seja Atingível Ela seja Factível Ela seja Atingível Real Que ela seja Mensurável Você quer casar Muito bem Ah eu quero casar Um dia Isso não é uma meta Factível Não Eu quero casar No mês tal Do ano tal Eu quero Pretendo ter filho No dia tal Ou no mês tal No ano tal Na medida em que você Consegue fazer isso E mensurar isso Você consegue efetivamente Fazer um bom planejamento Né? E sabendo que O planejamento em si Ele é Uma ferramenta Ele é um recurso Que caberá a você Também Desenvolver competências E muitas vezes Utilizar o recurso De outra pessoa Trazer pessoas Para te ajudar Aquelas pessoas Que nos amam Outros profissionais Especificamente Em termos de planejamento Um coach É um profissional Que pode contribuir Substancialmente Porque é a pessoa Preparada Para realmente Facilitar esse processo De planejamento E depois De atingimento Das metas É Eu queria te perguntar É que por exemplo Eu Fiz um planejamento Conquistei E aí? Como é que eu vou Né? Porque tem pessoas Que são assim Elas planejam coisas pequenas Aqui acontece Consegue É legal Porque você vê Que é capaz Mas como é que eu posso Continuar dando esse espaço Porque a gente falou Que a nossa sociedade Ela está envelhecendo E muitas pessoas Elas Pô, me aposentei E agora? É Eu acho que é muito A questão da inspiração E isso é De pessoa Para pessoa Né? Por isso que eu falei Lá no iniciozinho Num planejamento Identificar Primeiro para onde cair E segundo E talvez o mais importante É Para quê? Para qual finalidade? O que te inspira? A motivação Porque a vida Precisa disso, né? Todos os dias Tem que se inspirar Exatamente, né? Se é para a felicidade da sua família Se é para uma questão financeira Se é para a sua automotivação Buscar entender O que que te move Ajudar a outros Que seja, né? Então, o que que te move? Na medida em que as metas vão sendo atingidas Que os objetivos vão sendo alcançados Trazem outros Trazem outros Até porque, por exemplo Uma mãe com filhos pequenos Ela tem limitações A partir do momento, por exemplo Se a criança Esse jovem sai de casa Como a gente fala Fica aquele ninho vazio O casal tem que se redescobrir E de repente começa a ter aposentadoria E pode viajar Todo o tempo, né? Na nossa vida Esse é um tema muito interessante Porque as pessoas não são preparadas A novas etapas, né? E você citou muito bem O que casais muitas vezes não se preparam Porque os filhos crescem, né? E os filhos vão ter as suas próprias vidas, né? Vão reconstituir as suas famílias E vai ficar assim Do ninho vazio Que é o que a gente ouve falar, né? E efetivamente existe Então, pessoas que Casais Onde os filhos cresceram Planejem-se para daqui a 15, 20, 30 anos Terem um outro tipo de vida As pessoas que vão se aposentar Daqui a 20, 30, 40 anos Planejem-se Para ter uma vida saudável Uma vida produtiva Depois daquele momento Daquela primeira aposentadoria Porque hoje as pessoas estão tendo A segunda profissão, né? A segunda fase produtiva Então, planejar é a chave Luana, eu queria pontuar uma coisa Dentro da questão da resiliência Porque eu acredito que o pastor Já colocou aqui pontos fundamentais, né? Com muita clareza Com muita sabedoria A questão da resiliência Eu vi no meu testemunho Que pedir ajuda Se comunicar Foi algo fundamental Para me ajudar a superar Aquele baque Da frustração Daquilo que aconteceu Da frustração, exatamente Então, conforme eu me comuniquei Eu passei com clareza O problema que eu estava enfrentando Muitas pessoas se mobilizaram A me ajudar Então, às vezes As pessoas criam um sofisma O nosso público É o público cristão Então, a gente cresceu Ouvindo o seguinte A mulher sunamita Dizia Vai tudo bem Então, às vezes Cria aquele sofisma Do seguinte Você não tem que se comunicar Você não tem que falar nada Com ninguém Porque vai tudo bem Vai tudo bem Deus está te provando Então, vai tudo bem E não é por aí A palavra diz lá No Novo Testamento O apóstolo Paulo vai dizer Comunicai com os santos Nas vossas necessidades Então, quando a gente está passando Por uma fase difícil Frustou o planejamento A gente tem que recorrer Abrir a nossa boca E pedir socorro Porque esta é uma chave Fundamental Para a gente superar Qualquer tipo de frustração Na vida A gente tem planos pessoais O plano familiar Profissionais Que, sem dúvida Como ele falou Pessoas que te amam Podem te ajudar Um profissional como ele De coach Nessa área econômica Financeira Que envolve a vida da gente Ninguém está longe disso Também ajuda Como as pessoas estão te procurando Qual é o principal Vamos dizer Diagnóstico As pessoas nos procuram Procuram a mim E a minha empresa Através principalmente Da propaganda boca a boca Nós estamos na internet Nós estamos nas redes sociais No Facebook Mas alguém que te conheceu Que falou para alguém Pois é Pessoas que contrataram Os meus serviços E os serviços Que a minha empresa oferece A Núcleo Expansão Porque realmente faz a diferença Na vida das pessoas Porque muitas vezes Como eu falei As pessoas não estão preparadas Não foram educadas A planejar A se antecipar Acaba achando que é tudo intuitivo Exatamente E não é Existe um lado É pessoal ou empresarial? As duas As duas Na verdade Como eu vim de uma área corporativa Eu lido muito bem Com o mundo corporativo Mas eu gosto de lidar com pessoas Então Que é um grande prazer Então Eu também lido muito bem com pessoas Então a questão Inclusive sou professor Dou aula Exatamente por esse relacionamento Com pessoas É fundamental E a importância dessa instrução É fundamental Porque mais uma vez Ninguém Ninguém sabe tudo Ninguém tem todos os recursos Então Existe uma passagem também Que diz que Amar é o próximo Como a ti mesmo Só que As pessoas esquecem De amar a ti mesmo Mesmo Então ama o próximo Como a ti mesmo Por isso não sabe amar o próximo Esquecendo de amar a ti mesmo Então só ama o outro Tem que aprender a se amar Faça por você também Se realize Seja um indivíduo Exatamente Produtivo Feliz Isso é muito interessante Porque Eu queria também Ressaltar sobre a questão Que eu Quando eu estou fazendo Eu estou influenciando Outras pessoas Né Por exemplo Eu vejo muito Eu quero mostrar Para os meus filhos O caminho Que eles devem dar E por isso Eu tenho que ser exemplo E você quer ver Que a mãe deles Não é uma pessoa desorganizada Que faz tudo De qualquer jeito Né A rotina Faz parte do nosso planejamento Diário O ano também A gente Eu por exemplo Quando eu começo o ano Eu coloco metas para o ano Né Que é uma meta Que é considerada A curto prazo Né De um ano Mas eu faço a meta De um ano Claro que eu também Tenho a meta De cinco anos Metas de dez anos Que já são metas Que não são tantas A quantidade é menor Diminui a quantidade Mas assim No ano Eu coloquei cinco metas Que eu quero atingir E metas Que eu sei que eu posso Cumprir Realizáveis Para não ficar frustrada E delas E ainda tem algumas Que não conseguem É, mas é interessante Você saber Que a época Que nós estamos O final de ano Mês de novembro Mês de dezembro É uma época Chave É verdade Porque é uma época Que nós já podemos Nos antecipar Ao que nós queremos Para o próximo ano Ou para os próximos anos Isso E sentar agora E planejar Três semanas Um mês Um mês e meio Para planejar Para quando entrar No próximo ano Já saber Para qual direção Seguir Para não ficar perdido E até analisar O que aconteceu esse ano Poxa, foi produtivo Deu certo O que eu conquistei, né E muitas vezes O que não deu certo O que não deu certo Porque é um aprendizado Como é que eu posso Consertar E para andar Num caminho De vitória E sem dúvida nenhuma É interessante falar Que nas dificuldades Nos problemas Que a gente enfrenta A gente aprende, né São aprendizados Que fazem parte da vida Se a gente não quiser Passar por problemas Então a gente tem que morrer Porque acho que A partir do momento Que você nasceu Você vai passar Por situações difíceis Problemas Que você vai ter que enfrentar E amadurecer É um caminho Para que a pessoa Conquiste ainda mais Com facilidade, né Você tem encontrado De repente Nesse sentido Por exemplo Eu como pastor Encontro muitas pessoas Que por conta Da maturidade Tem dificuldade De fazer planejamento Sim, não tenha dúvida Há muita gente Que seja por imaturidade Seja por Falta de competência De não saber Como fazer E aí é a importância De recorrer a alguém Que tenha Essa informação Que saiba como fazer De uma forma útil De uma forma correta Prática E como é que chama? Didática, né? Didática Que faz toda a diferença Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço A minha Sobre todo esse assunto Uma coisa que eu lembrei É que Deus Ele fez o mundo Planejado Sabia? Ele teve um projeto Aí ele fez Em seis dias O mundo inteiro E todas as coisas E no sétimo Ele descansou Acho que fica a dica, né Tem muita gente Correndo, correndo, correndo Correndo E não tem um tempo Para descansar Para curtir Porque é fundamental Que a gente também Como o nosso profissional O Alexandre falou Tenha prazer Seja satisfeito, né? E Deus também descansou E viu que era bom Que todos nós, né? Que você que está em casa Como a gente falou Está terminando o ano Que você possa olhar para trás E ver que é bom E ter expectativas do futuro E dizer Vai ser bom Vai dar tudo certo Porque eu me planejei É, Alexandre Que a gente já está No último bloco Já é bem corrido Mas eu queria que você Desse algumas dicas Para o pessoal Que está em casa Que quer convencer, né? Fala assim Ah, eu sou desorganizada Eu não conquistei nada Não consegui nada Como é que eu posso fazer? Legal, bacana É interessante que a pessoa Pode, de uma forma muito simples Pegar uma folha de papel Ou uma planilha No computador Não importa Mas, de alguma forma Estruturada Estabelecer Separar em um Três E cinco anos Para a gente não botar Logo, muito a longo prazo E para cada ano Bota três pequenas metas Nada demais, né? E procure perceber o seguinte O que que te motiva? Se nós pensarmos na palavra Motivação É o que que te motiva A ação O que que vai te motivar A realizar aquela meta A atingir aquele objetivo, né? Então, estabeleça Três pequenos objetivos E perceba O que que vai te motivar ali O que que vai te inspirar Para você conquistar Aqueles objetivos E uma vez que os definiu Cada um desses três anos Cada um desses três períodos Identifique o passo a passo De cada um deles Também três pequenos passos Passos objetivos Como Para comprar um carro Eu preciso juntar um dinheiro Para ter um filho Eu preciso Me programar financeiramente Então Coloque passo a passo Objetivamente E identificando O que que pode dar errado Que não é pensar negativo É se antecipar a problemas E ao pensar No que pode dar errado Identificar também Um remédio Para aquele problema Eventualmente Atrasou Eu fiquei desempregado Hoje nós temos Mais de 12 milhões De pessoas desempregadas Fiquei desempregado Ok Então Adia um pouquinho Mas não abre Recalcula Recalcula Junta menos agora Mas juntar um pouquinho mais Depois vai compensar Então Ao estabelecer isso Separando em períodos Identificando O que que vai te motivar O que que vai inspirar Separando passo a passo Já é um caminho Para o sucesso Meninas Obrigada pela presença Alexandre Obrigada pelas suas dicas Também Muito obrigada Cada uma Eu acho que A minha dica seria Vamos continuar a sonhar Vamos ter fé Acreditar E fazer Acontecer Para que a gente possa Alcançar Inspirar E sonhar Cada dia Mais Muito obrigada Pela participação De vocês Muito obrigada Um beijo para todo mundo Que está em casa Continue nos assistindo Eu quero convidar A Amanda Macedo Para cantar O louvor Abençoado Deus te abençoe Vamos lá cantar Mais um pouquinho Vamos E adorar ao Senhor No que sempre Eu vi um novo céu E uma nova terra Anunciar Eu vi a voz de Deus Dizendo Quem nela Habitará E lá não haverá Mais morte Nem aflição Não haverá dor Nem calor Eu sou O alfa e o ômega O começo e o fim Aquele que me ama Não se afasta de mim E quem tiver sede De graça eu darei Da fonte de água Vida Eu sou O alfa e o ômega 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 E lá não haverá mais morte nem aflição Não haverá dor nem clamor Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim Aquele que me ama não se afasta de mim E quem tiver sede de graça eu darei da fonte de água viva Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim Aquele que me ama não se afasta de mim E quem tiver sede de graça eu darei da fonte de água viva E quem tiver sede de graça eu darei da fonte de água viva